Olha aqui, Black Rock diz que guerra na Ucrânia é o fim da globalização. Olha aí. Acabou a globalização, meninos. Olha aí. Guerra na Rússia é o fim da globalização. Acabou. Esse Almirante deve ser candidato a alguma coisa aí. Eu apelidei essa arma russa de Deus, ex-máquina. Na verdade, eu acho que a OTAN está levando a sério. É uma arma poderosa. Porque sabe o que acontece, Vinícius? Qual é a grande vantagem do Oresnik? Você sobrecarrega a defesa. Tem 36 orgivas caindo de uma vez. Como é que você vai deter isso aí, cara? São 36 orgivas. Aquele sistema SM-3 que o americano tem é muito bom. Até poderia ter mais um. Você vai lançar 36 mísseis SM-3? Cada vez que a Rússia lançar um desse aí? Sobrecarrega o sistema, gente. A BlackRock tem terras na Ucrânia. Se eles vão recuperar ou não, não sei.